As entradas de Clube do Remo e Autos agora aqui no Bainão e você acompanhando tudo com a gente. Olha a jogada do Leão. Cruzamento. Saiu o goleiro todo desarrumado. Olha a chance. Cara. Eita, rapaz. Jogaram um copo ali. Ah, não, 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 não. Olha. Olha, isso aí é vergonhoso, tá? Tu pode não gostar, tu pode ficar mordido com o cara, mas jogar um copo no campo prejudicar. Olha o jogador do outside pegando o copo e com razão, tá? Pela burrice que o torcedor fez de jogar o copo. Ó, o árbitro pegou. Lá vem bronca pro Remo. Lá vem bronca pro Remo. Que situação. Pra se redimir, pra se redimir, pra se redimir. Pra lá. Gol. Do Remo. Elton. Ele perdeu uma chance. Mas aí na outra que chegou, ele foi lá e cravou. O Leão tá na frente. Um pro Remo. Zero pro Altos. E mal, o Remo empata, o Alto. Mas o Remo faz, o Altos vai lá e empata. Tá lá. Cruzamento da esquerda. E o jogador do Altos, acho que o jogador do Remo, inclusive, escorregou. Você vai ver aí no lance. Recuperado nas imagens da Dazon. E aí, o Altos foi lá e empatou o jogo. Um pro Remo. Um pro Alto. Não deu nem pra comemorar o gol do Remo. Que é isso, hein? Aí a torcida perde a paciência. Olha a chance. Eita que fim. Aleluia. Aleluia. Tudo bem. Você ficou com o Caimbra. E tudo mais. Mas não tem problema, não. Você marcou o gol do Remo. Tá lá. Gol do Remo. E aí o torcedor tem o alento pra comemorar um pouco mais. Apesar dos pesares, meu querido. Roubada de bola do Leão pra fazer o terceiro. Fax, fax, fax. Tá lá. Gol do Grêmio. Gol do Grêmio. Temo um pro Alto. Temo um pro Alto.